E fala rapaziada, aqui quem fala aqui é o Cerveira Bom A gente tá aqui pra mais uma série de packs no canal E hoje a gente tá aqui pra mostrar esses packs com um diamantinho, sabe? Que aparece aqui, um monte de coisa diferente Vamo lá então, ó, vamo pro Show Book Night De primeira hora, tá ligado? Vamo lá, eu contra um Thor, né, normal, um bot Eu não vi do que ele é o... de... ele é um... Um Gnash, ele é bagulho de Gnash, beleza Vamo aqui, normal o negócio dele Vamo aqui, pra seguir pra frente ele dá um porradão azul, legal Pra baixo também e pra cima também Bom, legal, o personagem tem uma pá como lança, é bem legal A animação agora desse novo, as ferramentas são bem diferentes, bem tops E o personagem também é muito legal correspondendo com a animação de ataque, essas coisas Esse daqui parece que é uma âncora, sei lá Aqui levando pra baixo, ainda como não é que nem, por exemplo, o que a gente tava vendo do Ben 10 Mas ele tem... ele... o que? Como assim do Ben 10? É por causa que ele corresponde com o personagem Esse daqui como é um negócio criado do Grorola, não tem muito Aqui ele baixa no chão e acha diamantes, é isso? Ó, diamantes Ó, diamantes É isso, mano, vamo ver aqui pra frente Pra frente ele dá um porradão normal, acho que eu já apresentei o pra frente E pra cima também ele dá um porradão normal Bom, bem que eu partiu, achei bem legal E vamos agora para o próximo Indo aqui pro segundo, mano, o nome dele é Black Knight É... ele é um crossover do Orion Bem legal, mano, eu gostei pra caramba Oi, Queen Nai, beleza? Você vai morrer hoje e vai dar um combão nela Aqui é uma pá ou algo do tipo, eu não sei Bom, é bem legal, eu gostei do personagem Também a animação que corresponde É preto e vermelho, é uma cor que eu gosto muito Pra frente ele usa umas asas do Demônio E utilizam... ele vai pra frente Pra baixo ele utiliza raios Bom, normal E pra cima também um raio roxo Mas puxado pro vermelho, também pro rosa Bom, agora vamos para a lança Lança parece que tem o mesmo modelo Um modelo com aquela lâmina grandona Eu acho que é uma lâmina isso aqui É uma lâmina grandona Que corresponde muito bem As partículas vermelhas também São bem bonitas Eu particularmente gostei muito Beleza? Vamos vir aqui e já deixar o bot Já nessa posição que é bem melhor Pronto Então, ó, por exemplo Se eu bater nele assim, ó Com essa cig Que tem umas asas Não sei se é de Demônio Mas é preto e vermelho E ele vai pra frente Bom, legal Pra baixo Pra... tipo O seguir pra baixo é legal também E o pra cima também é muito bonito Tudo correspondendo com as partículas Que nem que a gente viu agora do... O Shovel Knight Agora vamos para o próximo Chegando aqui no próximo O King Knight Provavelmente é do Sir Roland Isso, é do Sir Roland Ele tem o bagulho da espada E do foguete Que eu acho bem legal A espada e foguete A espada é uma das... É a segunda... Não, eu tenho duas A lança E o... E a espada E a... E esses são as minhas duas preferidas Tá ligado? Deixa eu ver aqui Se eu posso dar um combino Poxa, por que que não tá dando? Ah, tá, foi Não Então vamos aqui ver primeiro o Rocket Rocket é um gavião Algo do tipo Todo de ouro Porque como eu disse Ele é o rei Guerreiro Vamos agora ver pra frente Pra frente ele tem um... É... Ele solta algo De acordo com... Parece que as chamas Do castelo Algo do tipo Pra... Pra cá Ele é como se fosse ele Só que agora com a espada E ele dá um porradão no cara Ó E ele fortão Com a espada atacando Pra cima Ele dá um... Um soco leão Ah não É um cavalo Parece que é um cavalo É isso mesmo Acho que é um cavalo Eu vou fazer ele Vim pra cima Acho que não dá aqui Eu vou tentar levar ele Aqui Aí, pronto Aí, ó Legal Bom, legal o ataque Vamos ver agora da espada Que eu não mostrei pra vocês Porque eu ao menos sou burro Vamos aqui Ele é definir posição Bom, legal Vamos ver Deixa eu ver se agora tá indo É, pronto Primeiro ataque Pra frente Ele solta as chamas Do reino Pra baixo Ele solta Tipo Ele manda com que Parece que com as chamas Vem Ele ataca as chamas Normal, ó E pra cima Ele... É como se fosse um ataque De bem No bolo gigante Tá ligado? Só que é uma espada Ó, obviamente Tá ligado? E esse foi o nosso Seguido Do reino Vamos agora Para o próximo Vamos aqui O terceiro Ou quarto Eu não sei É o Spectre Knight Que é um crossover Do Nyx Ou da Nyx Bom, eu não sei direito Eu acho que é da Nyx Sei com certeza E vamos vir aqui, ó 3, 2, 1 E... Aí, pronto Vamos aqui As arminhas Elas são verdes Bonitas Gostei Vamos ver aqui Pra frente Pra frente E o ataque é bem normal Pra baixo Pra baixo É um monte de caveira Legal Um monte de caveira Indo pra cima Com facas Essas coisas Eu gostei Essa parte assim, ó Legal, legal Dá pra fazer combo Ó, vou tentar Fazer ele vir pra cima Que nem eu fiz Agora há pouco Peraí Acho que dá certo Assim É Bom, normal Como qualquer Aqui é a foice dele Já vimos aqui Que o ataque dele É bem normal Tá ligado Então Não tem Não faz muita diferença Tá ligado Deixa eu ver Eu vou testar um combo Aqui com vocês Que eu nunca tentei Não Deixa eu ver Isso Opa Eu tirei aqui Minha Minha Foice Pronto Foice Vamos ver Então O primeiro ataque Oxi Beleza Joguei Bom, normal Oxi Eu acho que eu tô lagado Bem provável Jogou pra É, eu tô muito lagado Não é possível Jogou Pum Sacou Bom, normal Até aí Bem normal É Rápido Vou conectar aqui Então o editor Que sou eu Já pausa Essa coisa Pronto Tamo aqui De novo Vamos lá E parece que o jogo Tá bugado mesmo Porque a internet Tá suave Então acho que é bug mesmo Bom, mas vocês viram Suas as siglas Então é isso Vamos para o próximo Próximo aqui Se chama Plague Knight Que é um crossover Do Casp Um Um personagem Que eu gosto muito Tá ligado Vamos agora Esperando aqui Cair a Minha Não, eu já vou aqui Com as luvas Vamos ver aqui Bom, normal Eu acho que isso aqui De acordo com a peste negra Sabe Para frente Ele pega Parece que Ó Ele pega Jogou E joga Deixa a poção Com o core Beleza Ou com o personagem Que vocês tiveram jogando Aqui ele fecha os olhinhos Tipo E solta as bombinhas Ó Se quiser Pode pausa aí No vídeo Acima Ele taca A famosa Poçãozinha do Caspion Bom, normal É normal Pera Duas luvas Não Vamos vir aqui Eu descobri Que assim Você pode Você pode Escurecer a vida De sua amiga Até o fim De sua vida Se ele não Saber usar O L2 Vamos vir aqui Na configuração de box E redefinir Posição Pronto Ativado Vamos lá O primeiro Ele taca aquela poçãozinha E mata Pra baixo Ele taca Duas É Duas poções Um negócio de veneno E aqui Pra cima Ele taca Três negócios Esse aqui eu gosto muito Três negócios Porque dá pra ficar fazendo Esse aqui Ó Tá ligado É legal Ó Ó Bum Aí vem aqui Bum Ah Mas vocês viram Agora vamos para o próximo O próximo aqui É Enchantress Que é a crossover da feixe E ela usa Bom Foice E reward Esperar aqui Provavelmente nasce aqui Na maioria das vezes Nasce Isso Pronto O orb tá aqui Agora na minha mão Ele parece ser algo Bem diferente Hum É roxo e preto Que nem tá aparecendo Aqui com ela Vou ajudar aqui Um negócio Rapidão Aí pronto Aí vem aqui Redefine Aqui ó Pra frente Nossa Parece que ela Ela voa em uma capa E ela dá um ataquezão Legal Legal Pra baixo Opa Pra baixo Ela meio que Nossa Ela faz criar um tornado No cara E o cara vai pra cima Legal E pra cima Pera aí Hum Hum Parece ser bem legal O ataque Só falta eu acertar É Ela só deu até que normal Eu falei que era legal As ideias Vamos trocar aqui Já normal Que é melhor Onde foi Vamos ver a face dela Ó Bum 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 Opa Bum 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 Nossa Eu não sei fazer Bum 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 Eu vou matar Ela Gente Pera aí Rapidão Bum 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 Foi! Consegui! Nossa, finalmente, velho Bom, vou apresentar aqui pra vocês O primeiro, ela parece que carrega um poder E joga no cara, ó Parece que é um poderzinho que depois se mistura em três Aqui pra baixo Ah, eu consigo me teleportar Pelo orb dela, não sei se é um orb Mas algo de magia E o pra cima, como vocês viram aí Quando eu tava fazendo, ela joga o cara pra cima E é isso Se não estiver mesmo, agora vocês vão ver comigo Que nem eu acho que vídeos que eu vou montar E bom, era só esse E esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, deixa o like Se inscreve no canal Porque não é vídeo todo dia Mas eu vou tentar fazer vídeo todo dia E é isso, galera Valeu, falou e fui!